A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a ela sucederá nos direitos e obrigações e será decidida, na forma estabelecida para os respectivos tipos, pelas sociedades que pretendam unir-se. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1119. A fusão determina a extinção das sociedades que se unem, para formar sociedade nova, que a ela sucederá nos direitos e obrigações.